Atenção, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Uma coisa de cada vez eu tenho que dizer É oficial e eu não vou esconder Ele é meu homem, mas agora não vai ser Gostei de você e ele não está comigo 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 Eu sou tradicional, mas também gosto de olhar Essa noite eu decidi, eu quero é brilhar Hoje eu tenho uma missão e eu não vou parar Só que o Edway, ele não está comigo 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 Não quero me sentir numa prisão Em minha mente há tanta confusão Apesar de saber que ser amor Não quero mais Não quero mais algemas Mas descida até o chão Hey, pegue espaço pra ele outra vez O telefone desligue de vez O que importa é se ele vem Hey, brinda a vida, vamos outra vez Eu tive a culpa de dez O que importa é se ele vem Obrigado por assistir esse vídeo Inscreva-se nesse canal para acompanhar mais atualizações Abaixo tem alguns vídeos sugeridos E vejo vocês na próxima Até mais Beijo Vem me dar o que eu quero Você sabe o que eu quero Eu espero Vem me dar o que eu quero O que eu quero Vem me dar 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 o que eu quero Obrigado.